Oi, eu sou a Lully e como muitos de vocês pediram, esse é um vídeo especial sobre o Oscar 2013. Pra começar, a cerimônia vai acontecer no dia 24 de fevereiro, então, nessa data, eu tô querendo fazer uma live pra falar do evento, pra comentar, porque quando rolou o Golden Globe agora no domingo, eu fiquei comentando via Twitter e eu fui bloqueada duas vezes, porque eu tinha atingido o limite de tweets por hora, ou sei lá. Então, pra facilitar um pouco e tal, eu tô querendo fazer uma live no dia 24, enquanto passar o Oscar pra comentar e tudo mais. Até porque eu sei que vocês detestam a tradução simultânea que temos no Brasil, então eu posso fazer comentários sem ser obrigada a traduzir as coisas, mas que sejam mais pertinentes do que o que as pessoas falaram sobre o Golden Globe, porque afinal de contas eu assisti em inglês, né, não vi as pérolas em português esse ano. Mas vamos parar de papo e vamos aos indicados, né. Temos nove indicados ao Oscar de melhor filme e só um deles não tava no Golden Globe, que é Indomável Sonhadora. Os outros indicados são Amor, que ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro no Golden Globe, Argo, que ganhou o prêmio de melhor filme de drama e melhor direção pro Ben Affleck, sim, eu sei Ben Affleck, Django Livre, que ganhou o prêmio por melhor roteiro e ator coadjuvante pelo Christoph Waltz, Os Miseráveis, que ganhou o prêmio de melhor filme de comédia ou musical, e melhor atriz pra Anne Hathaway. Oi, Vilma. Hoje não é a Bete que tá me ajudando, é a Vilma. As Aventuras de P, que é um dos grandes indicados, só ganhou o prêmio de melhor trilha cenário original, e Lincoln também, que foi um que tinha várias indicações, só ganhou o prêmio de melhor ator pro Daniel Day-Lewis. Também tem O Lado Bom da Vida, que a Jennifer Lawrence ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante, e A Hora Mais Escura, com a Jessica Chastain, que ganhou o prêmio de melhor atriz. Lembrando que esse filme é dirigido por uma vencedora de Oscar, a diretora, que é a Catherine Bigelow, ela já ganhou o prêmio por ter feito Guerra ao Terror, que no ano que ocorreu tirou o Avatar do prêmio principal. De todos esses filmes, poucos estrearam no Brasil, e eu pessoalmente só vi As Aventuras de P até agora, mas acho que a maior parte desses indicados aos prêmios principais vão estrear antes do Oscar. Então fiquem ligados na programação de cinema da cidade de vocês ou de cidades próximas, porque, pelo que eu vi, a maioria vai estrear antes, inclusive Lincoln, que é outro favorito, né, além das Aventuras de P. E desde que eu vi o trailer de Lincoln, eu tive a suspeita de que ele seria um dos grandes indicados ao Oscar, porque tá certo que o Abraham Lincoln já é um dos presidentes favoritos da história americana, e ainda mais com a direção do Steven Spielberg, que pelo trailer parece ser bem conservadora e bem de direita, então eu acho que isso tem tudo a ver com os perfis de filmes que são indicados pra melhor filme, mas no final das contas sempre tem uma surpresa, o vencedor nunca é o favorito, ou aquele que tava todo mundo apostando. Lembra como é que foi Avatar, né, recebeu um monte de indicação, e na hora do vamos ver mesmo, ganhou um ou dois prêmios e tchau. Então eu acho que é isso que vai acontecer pro prêmio de melhor filme. Eu acho que não vai ser nem Lincoln, nem As Aventuras de P. Mas se for um dos dois, provavelmente vai ser Lincoln, infelizmente. Eu queria muito que fosse Aventuras de P, eu achei maravilhoso o filme. Nos indicados pra direção a gente realmente não tem o que esperar, porque o ganhador do Golden Globe, que foi o Ben Affleck por Argo, ele não tá indicado ao Oscar. Então pra melhor direção temos Michael Haneck por Amor, Ang Lee por Aventuras de P, David O. Russell pelo Lado Bom da Vida, Steven Spielberg pelo Lincoln, e Ben Zettling em Do Mável Sonhadora. Eu adoro o Steven Spielberg, eu já vi vários trabalhos que ele fez e que eu adorei, eu acho ele um diretor com muita sensibilidade, eu gosto muito disso. Só que eu acho que esse ano, bem que o prêmio podia ir pro Ang Lee, né? Porque eu amei As Aventuras de P. Eu fui ver no cinema em 3D, e vocês sabem que eu não gosto de 3D, mas esse 3D não me incomodou, não me deu dor de cabeça e eu gostei muito. Então eu espero que ele vença. Mas se for qualquer um dos outros, também eu não tenho muito o que comentar, porque desses eu só assisti por enquanto As Aventuras de P. Eu tenho mais propriedade pra falar um pouquinho sobre animação, mas mesmo assim, esse é o programa dos atrasos de estreias aqui no Brasil, né? Sai a lista de indicados, a gente fica tipo, ah, que filmes são esses? Pra melhor animação, temos indicados Valente, que foi o vencedor do Golden Globe pra melhor animação, Frankenweenie, Paranormal, Piratas Pirados e Detona Ralph. Eu sei que todo mundo amou Detona Ralph, porque, nossa, finalmente fizeram um filme sobre videogame, que é muito legal, que é cheio de referências, que tá tudo certinho. Mas calma, cara, não se esqueçam de que a academia é tradicionalista, e as pessoas que votam, a maior parte delas não jogou videogame quando tava crescendo. Então, a minha aposta pro Golden Globe e pro Oscar também foi valente, porque além de ser esteticamente bonito, ter um roteiro muito bacana, que foge daquela história tradicional de princesa que espera pelo príncipe, ela tem muito da história da Escócia, do Reino Unido em geral, assim, essa parte celta da mitologia deles, isso ainda é muito presente, isso agrada muito, porque tem muito da história anglo-saxã nesse filme. Por isso que eu acho que ele é o favorito e provavelmente vai ganhar o Oscar, assim como ganhou o Golden Globe. Apesar de que os outros indicados são muito bons, esse ano tá ótimo de animação. Ano passado tava sofrível, lembra? Esse ano tá maravilhoso e eu recomendo ver em todos os filmes que estão indicados pra melhor animação. Pra melhor fotografia, eu tenho que comentar sobre isso. Os indicados são Ana Karenina, Django Livre, As Aventuras de Pi, Lincoln e Skyfall. Desses, a minha preferência pessoal, e de novo, não é só porque eu assisti o filme, é As Aventuras de Pi, mas calma, deixa eu falar porquê. O cara que é responsável pela fotografia desse filme se chama Claudio Miranda, ele é chileno. A outra fotografia que ele já fez, que foi indicada ao Oscar, foi O Curioso Caso de Benjamin Button, e ele também foi o diretor de fotografia de Tron, O Legado. Então eu acho que já tá mais do que na hora dele ganhar um prêmio, porque esses filmes tem uma fotografia maravilhosa. Ele inclusive trabalhou no Clube da Luta também, mas não como diretor de fotografia. E eu achei impressionante, eu acho que As Aventuras de Pi tem um roteiro bacana, tem atuações boas, tem uma direção boa, mas a fotografia é o que mais chama atenção, o que mais rouba a cena. Mas que estranho, né? Tem alguns filmes que foram bem grandes, mas que ficaram de fora. Tipo Hobbit, que tá indicado só pra design de produção, efeitos visuais e maquiagem. Hitchcock, que tá indicado só pra maquiagem. Ted, que tá indicado só pra trilha sonora original. Espelho, Espelho Meu e Branca de Neve e o Caçador, que foram indicados só pra maquiagem. E Vingadores e Prometeus, que também foram indicados só pra efeitos visuais. O Hobbit, eu já meio que esperava que fosse ficar um pouco de fora, né? Porque foi assim com o Senhor dos Anéis, eles premiaram só o último filme, assim, pra se redimir, né? Pra premiar a obra inteira. Mais ou menos o que eles gostam de fazer, em vez de premiar cada um deles. Premia uma pra dizer que premiou todas, então o Hobbit provavelmente vai ser a mesma coisa. No segundo ou no terceiro é que vai ter indicado a mais coisas. Mas Hitchcock ter ficado de fora, eu fiquei muito surpresa. Porque quando eu vi o trailer, eu escrevi no Twitter que eu achava que o Anthony Hopkins ia ser indicado pra melhor ator. E ele não tá indicado, a única categoria desse filme é maquiagem. E aliás, eu espero que vença, porque se vocês virem o trailer, vocês vão ver como ele tá idêntico ao Alfred Hitchcock. Então eu acho que pelo menos isso é merecido, né? Mas eu tô louca pra ver esse filme, independente se tá indicado ou não, eu acho que vai ser sensacional. Agora esses outros filmes, Ted, Espelho e Espelho Meu, Branca de Neve e O Caçador, Vingadores e Prometeus, terem ficado de fora das categorias principais não é muita surpresa, porque eles são filmes bem comerciais e o pessoal da academia gosta de premiar filmes mais cult. Não tem nenhum problema em você gostar de filmes comerciais, inclusive eu acho muito saudável, muito gostoso assistir filmes comerciais. Mas não espere que eles estejam indicados pra uma premiação. Tá certo que o Oscar não é Kanye, né? Que é tudo vanguardista e só filme cult. Mas é muito difícil algum filme pipoca mesmo entrar pra melhor filme, indicados pra melhor filme. Se não me engano, a última vez que aconteceu isso foi Avatar e perdeu por um filme de baixo orçamento. Então é só pra dizer que foi indicado mesmo, mas não vai ganhar. Outro que ficou de fora e que todo mundo achou bem estranho foi A Viagem, que é dos irmãos Wachowski. Foi um sucesso entre vários diretores, vários diretores falaram bem desse filme e do nada ele não tá indicado pra nada, isso é muito esquisito. Faltou ele no Golden Globe, faltou ele no Oscar e eu tô louca pra ver esse filme, tá todo mundo falando muito bem. Vocês estão sentindo falta de eu falar de melhor ator ou melhor atriz, né? Mas como eu não vi os filmes, eu só posso me basear no trailer e na premiação do Golden Globe. E pelo meu achismo, acredito que a premiação do Golden Globe foi justa. A minha favorita é a Jennifer Lawrence, que ganhou o prêmio de melhor atriz corredivante. Ela já foi indicada por Inverno da Alma, que é um filme maravilhoso, que tava indicado também a melhor filme, uns anos atrás. Ela fez também X-Men First Class, ela era mística. Ela fez Hunger Games, que é uma franquia que parece que vai ficar bem grande, maior do que já está. São três livros que estão sendo adaptados para o cinema e eu prometo que vou fazer um vídeo sobre os livros e filmes, porque eu adorei, me viciei completamente na série. Mas enfim, ela é uma atriz super versátil, ela é muito boa. Parece que é bom de trabalhar com ela, pelo que parece, pelos filmes. Eu tô louca pra ver o filme que ela tá indicada, eu acho que vai ser um filme bacana e tá todo mundo falando muito bem, inclusive. De qualquer maneira, é isso. Dia 24 de fevereiro nós temos a premiação do Oscar e até lá dá tempo de ver os filmes e se interar sobre o assunto, fazer suas apostas. E eu quero no dia 24 fazer uma live no YouTube. Um último recado também é que muitas pessoas têm pedido o Lula Encontro pelo Brasil inteiro e no dia 27 de janeiro vai acontecer o primeiro Lula Encontro no Rio de Janeiro. Então o lugar ainda não está decidido, mas temos um evento no Facebook onde você pode dar a sua opinião. Enfim, dia 27 de janeiro temos um encontro marcado no Rio de Janeiro e no dia 24 de fevereiro vocês me veem falando sobre o Oscar novamente e numa live no YouTube. Façam suas apostas, assistam os filmes, deixem aqui embaixo seus comentários sobre o que vocês acharam, quem que vocês acham que merece ganhar, que filmes vocês já viram. E se vocês gostaram, compartilhem. Até a próxima. Tchau!